Eita cabrinho, tem barulhento, hein? Esse é pior que Tiringa, não é Lopim? Isso é bagunceiro que é uma porra. Pior que Tiringa, não é Lopim? Só sendo dos Lopim. Oh Lopim, bota a cabeça mais para fora para aparecer no vídeo aqui. Bota a cabeça mais para fora como... E o chifre? Quem foi que disse que o chifre desse? O chifre dele não deixa botar nada. Ah, tem uma capa filha de rapariga. Oh chifre, bota não deixa não. Olha o chifre dele não vai deixar em cima. Não, Lopim, não tem ponto igual a tu não. Corta nada. Não, Lopim, não tem ponto igual a tu não. Não tem? Coitado que o senhor chifre vai quebrar. Tem duas espigas de mim. E se der uma babaputa, você vai arrombado, viu? Vai se lascar a porra. Arrombado. Olha a cabeça de manapulão da terra. Vai... Cu de camambá. Cu de camambá é tua avó fila da puta. Vai se lascar arrombado. Vai se lascar arrombado. Vai se lascar arrombado. Pera aí Tiringa, vem cá porra. Vem cá por a caridade. Eu venho aqui, sério. Quem perca é? Vem cá, homem. Tu é violento demais. Vem cá, nós estamos conversando. Nós agora não temos, amigo, todo mundo. Quem? Nós, eu, você e o Lopim. Eu quero dar negócio com essa porra, homem. Por que? Esse chifre da peste. Pera. Um buraco dessa, mas não copa com as pontas. Tu acha, Lopim, oh? Oh, que loucão. Agora a tua ponta é grande que sobe chifre. Rapaz, eu duvido. Eu boto minha cabeça aí e passa. Agora tu não pode passar. Dá para cá. Olha a tua ponta aí. Aí é prova que as pontas do chifre que é grande. São gato. Você vai arrombar as pontas de Tiringa aqui. Seu focinho, seus dentes, seu pé. Pera aí, pera aí. Eu vou desenganchar o cabritinho ali. Nós já continuamos. Toma aí. Olha o cabritinho enganchado, oh. O cabritinho. É o bicho de barulho dentro da põe esse cabritinho. Hein, Lopim? Mas tu viu o Tiringa te chamando de corno, bicho? Oi. Mas e quem é corno? Quem é chifre? Ele. Chifre. Olha o serrote para o coração dele, oh. Ah, rapaz. Olha o tamanho do serrote, Tiringa. Olha quem? Aí é para serrar as tuas ventas. Para serrar as tuas ventas, oh. Tua zureira. Chifudo velho da peste. Mas vem cair e Tiringa aprendeu com quem a ser chifudo? Foi com o avô dele, avô. E com o avô? Com o avô dele? Oxe. Vai te lascar, velho mentiroso da peste. Ou seja, é difamia. Difamia mesmo. De geração em geração. É, de geração. Sei que de geração atuou o tamanho do chifre aí. Cuidado. Aqui não tem ponta. Aqui não tem ponta. Eu vou, eu vou. Eu vou botar o mandorim para serrachar no chifre aí arrombado. Vai se lascar. O amigo dele falou que não tem ponta que não serve com esse serrote aqui. É? E o seu eu vou cortar com a faca. Que eu quero mesmo enjubiar. É para você aprender. É filho da peste. Eu vou cortar. Pega aí. Corta com a faca. O chifre da sua cabeça. Aí corta, não corta. Corta. Vendo aí. Não tem ponta que não serve. Meu filho da puta. Não tem ponta que não serve não? Está. Está com as orelhas de uma vez. E qual é aquele apelidinho dele? O de... O de... O de cambabá. O de cambabá é a tua avó, filho da puta. Vai se lascar, velho da porra. Vai porra. Vai se lascar. Mas eu te pego lá, viu safado. Vai embora. O de cambabá. O de cambabá é a sua avó. Valeu galera. É isso aí. Manda um alô ali para o povo ali. Alô. Meus amigos. De onde? De tudo que é canto, não é? É. Manda um abraço para todo mundo aí. Do Tocantins. De Goiás. Minas Gerais. São Paulo. Rio de Janeiro. E mais e mais. Tchau. Todo mundo aí, não é? Todo mundo. E bota para arrombar. Bota para arrombar. Para o Brasil inteiro e os provisos. Valeu. É isso aí. É isso aí.